Na primeira reunião ordinária do semestre na Câmara do Recife, a vereadora Cida Pedrosa lamentou as perdas ocorridas com o incêndio da Cinemateca em São Paulo, no último dia 29. Ela considera o incêndio uma tragédia que poderia ter sido evitada. O incêndio, senhores, reflete toda a indiferença de Bolsonaro com a história, a identidade, a memória do país. Este menosprezo já é um legado da gestão Temer, que acabou com o Ministério da Cultura e que, na época, passou para a Fundação Roquete Pinto, a administração da Cinemateca. Só que, pasmem, o governo federal deve hoje 14 milhões à Fundação, que teve que dispensar seus funcionários e a Cinemateca teve que ser fechada. A falta desses recursos inviabilizou totalmente a manutenção do lugar, que já se encontrava fechada há um ano. Esta Cinemateca abriga 240 mil rolos de filmes, 30 mil títulos entre obras de ficção, documentários, cinejornais, filmes publicitários e até registros familiares. Esta é a história do Brasil que foi por fogo. Agora, mais uma parte importante da nossa memória e da nossa história virou cinzas. A gente sabe que o futuro é construído a partir do passado e das memórias. São essas memórias que são capazes de construir identidades pessoais, identidades coletivas. São dessas memórias que nós fazemos com que as pessoas possam acreditar no seu país. Vamos continuar firmes na luta fora Bolsonaro e viva o povo brasileiro e sua cultura.